Oi, eu sou a Júlia e vou mostrar parte do trabalho do governo para melhorar os serviços de saúde. Como aqui, no Hospital Regional do Cariri, que ganhou reconhecimento nacional pela qualidade que atende seus pacientes. Lá tem tudo. ABC, traumatologia, rapidamente eles socorreram. Fui muito bem atendido lá. E hoje estou aqui para contar história. E aí, Fortaleza e Daniel, também tem novas conquistas? Tem sim. O Hospital de Messege andou para o número de leitos de UTI pós-operatória. E lá no Hospital Geral de Fortaleza, as áreas de emergência e cuidados especiais de atendimento de ABC foram reformadas e ampliadas. E você, Glória? Sabe por que eu e a Júlia estamos sorrindo? Para dizer que o Ceará zerou a fila de espera para cirurgias de labioleporino. E também zerou a fila para transplante de córneas. Cuidar da saúde de todos é um trabalho bem grande. E o governo está encarando esse desafio. Ceará. Novas ideias, novas conquistas.